O mercado está ótimo para você começar como redator freelancer. Nunca teve tantas oportunidades, nunca teve tão aquecido. A pandemia acelerou o aquecimento. Tem milhares de empresas precisando de vocês como redatores. Tem aí um mundo de oportunidades esperando vocês. Isso não quer dizer que você vai fazer um curso e as coisas vão cair no teu colo. E como em todo lugar, toda profissão, para você crescer, você tem que estudar, se dedicar e trabalhar. Aqui não é diferente. Tem que fazer isso, tem que se dedicar, tem que trabalhar, tem que correr atrás. O grande lance é que com o mapa, com o passo a passo, com o plano, você acelera esses resultados. A jornada é uma parte desse plano que eu criei para vocês acelerarem conhecimento sobre esse mercado. O meu curso de formação de redator é um acelerador de resultados. Por quê? Porque você se forma mais rápido e consegue ter retorno financeiro mais rápido. Lá eu ensino como você consegue captar clientes para ter esse volume e ganhar esse valor. Então, eu não quero que ninguém pense que é um mar de rosas ou que você vai entrar, vai virar redator financeiro e vai trabalhar pouco e ganhar muito. Tem possibilidade de muito coisa de ganho, mas tem que trabalhar também. Só esses dois dias de live tem mostrado que você está empenhado em trazer informações enriquecedoras. O meu objetivo é sempre agregar valor, Carol. Sempre agregar valor. Tá? Tem muita gente... Eu já entrei em muita semana aí pelo marketing digital afora em que eu ficava frustrado porque eu queria aprender alguma coisa ali e era só blá, blá, blá. E quando eu entrava nessas semanas, eu prometia para mim mesmo. Quando eu fizer a minha, eu vou dar conteúdo realmente de valor. Então, a minha premissa aqui é entregar conteúdo que vocês possam usar de modo prático, né? E realmente agregar valor. Mil palavras equivale a quantas páginas, Andra? Ótima pergunta. Nunca me apeguei a esse lance de página ou de lauda, né? Que são outros modos de medição em outras áreas. Principalmente em revisão. Dá em torno de três páginas. É porque depende do tamanho da letra, né? Depende do... Do tamanho do... Do carácter. Mas vamos botar um Arial 12 dá três páginas. Anny, é a mesma coisa, tá? Redator web, redator finance, é a mesma coisa. São dois termos usados que significam o mesmo profissional. Denise, sou jornalista há 20 anos, já trabalhei em revista, produção de conteúdo para TV, fui assessora de imprensa e agora quero trabalhar home office. Essa experiência pode atrair clientes? Com certeza, Denise. Você vai ter que vender essa experiência para os clientes, tá? Você vai ter que mostrar para eles essa experiência e com isso você vai passar confiança e autoridade que você pode realmente entregar bons textos para eles. E aí, com certeza, vai facilitar você captar esses clientes. Qual o perfil dos setores empresariais que tem necessidade de redator? Poderia produzir material para dizer a necessidade desta necessidade às empresas? Então, Rubens. Os setores empresariais que tem necessidade de redator? Todos. Todos. Pensa hoje, qual é a empresa hoje de algum setor que não tem necessidade de ser encontrada pela internet? Não tem. Outro dia mesmo apareceu uma postagem procurando o redator para o setor agropecuário que é um setor pouco intuitivo que vai contratar redator. Mas estava lá buscando o setor agropecuário. Eu já fui contratado para escrever sobre os mais diversos segmentos mais diversos setores até para a empresa que vendia baby born que são aquelas bonecas que imitam recém-nascidos eu já escrevi artigo. Tem para a indústria de peças tem para a mecânica de autopeças tem para a imobiliária eu já fui contratado para descrever imóvel em site de imobiliária em site de hospedagem tipo Airbnb eu já fui contratado para descrever imóvel em sites assim. Então não tem setor tem setor que contrata mais outro setor que tem menos procura isso sim mas necessidade todos tem. E mesmo aqueles que tem menos procura você pode criar demanda. Na minha live de ontem ou anteontem eu mostrei como você fazer isso como você buscar as empresas no Google empresas que não estão sendo encontradas eu fui lá na quarta página do Google catei três empresas uma escola de idiomas uma imobiliária e um escritório de advocacia e mostrei como você pode entrar em contato com eles e convencer que eles precisam de você. Então tem N maneiras gente N maneiras de você chegar nas empresas e mostrar que você é necessário porque muitas vezes elas não sabem. ó hoje toda empresa sabe que precisa estar no Google precisa ser encontrada porque senão ela não consegue cliente pela internet digital. Todo mundo toda empresa sabe disso qual é o empresário empreendedor que não sabe disso? Todo mundo sabe. O que eles não sabem muitas vezes é que o redator freelancer é o cara que faz isso é o cara que pode ajudar eles com isso e aí você pensa o empresário empreendedor hoje não tem tempo para fazer isso às vezes ele não tem nem talento para escrever aí ele vai perder tempo com isso quando ele podia estar na frente do negócio dele resolvendo coisa mais urgente? Não. É melhor para ele contratar um redator tá? Também me frustra em lives assim que a pessoa só faz enrolar falar da vida dela e dizer isso aqui só comprando meu curso é Carol tem muita gente que é assim realmente mas até nos meus vídeos vocês forem pegar meus vídeos aqui no canal para ver vocês vão ver que eles são sempre mais práticos tem sempre um exercício prático para você fazer tem sempre alguma coisa a Dani empresário do comércio que precisa se virar na pandemia são oportunidades locais não? Dani o comércio local ele pode pode tá? Pode mas tem outras maneiras mais eficazes deles conseguirem clientes para se virar na pandemia porque a necessidade deles é mais urgente o que acontece? o resultado que a gente traz através da redação ele vem mais no médio prazo tá? por quê? porque leva um tempo para o Google indexar o site que você está escrevendo ranquear os artigos e tal leva um tempinho para isso o volume de informação na internet é muito grande e tal leva um tempinho então a partir do terceiro mês mais ou menos por exemplo se você for pensar numa frequência de um artigo por semana para uma empresa no final de uns três meses você começa a ter resultado eu mostrei inclusive numa acho que eu não mostrei não mostrei publicamente não mostrei só para a minha turma lá do minha turma do formação redador eu tenho um cliente meu há mais de dois anos que a gente faz um trabalho em uma agência de marketing digital a gente faz um trabalho muito bacana nesse tempo todo que a gente está lá com ele e ele está na primeira página do Google para diversas palavras-chave que a gente tem trabalhado e a gente fez um artigo em dezembro para ele falando sobre gestão de tráfego tráfego significa a quantidade de visitas que o site recebe e aí eu escrevi para ele esse artigo gestão de tráfego em dezembro na semana passada que eu fui fazer a pesquisa esse artigo está no primeiro lugar da primeira página de busca orgânica do Google é o lugar mais disputado pelas empresas para qualquer termo de palavra-chave então para o termo gestor de tráfego ele estava no primeiro lugar orgânico da primeira página o Então, vamos lá.